Música Perroas pessoal daqui fala Lord Lycan E fizemos um grinding intenso mesmo Muito intenso Como podem ter visto os nossos bichinhos já estão em 59 Prontos Para a Elite 4 E a Elite 4 não perdoa E deixa ver quem vai primeiro É o Samuel Vou pôr o Vou pôr a si em primeiro Primeiro tudo Porque primeiro a Elite 4 vai ser Dark Type E vamos começar com a pergunta de hoje Que é tipo um desafio Quem Qual foi o menor nível Que passaram a Elite fora O teu Qual Dos seus pokémons Que está no nível mais pequeno Qual é o que Como é que passaram Sem... Não... Mas em Story Mode Em Story Mode Não quero... Não quero nada Ah! Fui com pokémons nível 100 mas... Trouxe um pokémon nível 1 Não... Tem que ser de acordo com a história Da tua equipa média Do nível médio da tua equipa Portanto... Aqui vai Sidney! Temos um Sidney que é... Do tipo Dark E temos aqui o... E é um combate de... Do... De noite contra noite E... Vamos ver o que é que... O que é que... Isto vai dar Ok... Sidney! Quero combater e vais chamar o Mightyena Ok... Eu acho que vou ter que acabar logo com o Mightyena o mais rápido possível Estão bem... Estão bem... Estão bem... Estão bem... Underlevel... Mas temos que ter esta oportunidade logo Eu usei logo o Slash... Ih! Não tirou nada! Sand Attack! É isso! Já estava a espera do Sand Attack! Isto vai começar a... A sério! Yeah! Agora Slash! Outra vez! Vai um Critical! Vai um Critical! Ah! Por que é que não fizeste Critical? Olha Double Edge! Eu acho que vai Mightyena com os porcas... Ai... 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 Eu vou tentar arriscar um Sword Dance Para ver se eu acerto em cheio Portanto... Eu já sabia que ele ia usar Full Restore Portanto... Portanto... Aqui vamos nós... Usar o Sword Dance E agora... O nosso Slash em ação! Opa! Assim está a dar um grande trabalho! Oh! E foi um Critical! HIT! Dos melhores! Oh meu Deus! Deixa-me ver... Shiftry! Ok... Eu... Não... Não... Não vou mudar... Eu acho que eu devia ter posto o Aerial Lace no... No... Na Sim... Portanto... Estou a ver... Oh! Já falhou! E agora vai usar... Ah... Sabes uma coisa... Shiftry! Então aumenta o ataque! Mas... Eu tenho a flauta amarela! Se tivesse visto os episódios todos... Eu tinha a flauta amarela! Portanto... Aqui vai! Sim... Livra tanta confusão! E agora vai usar até o último! Ah... Eu odeio isto! Eu odeio! Eu odeio! Ainda por cima eu tenho Curacy! Mas... Já estava à espera que eu falhasse! Oh! Outro Swagger! Oh meu Deus! Isso! Aumenta o ataque! Quando eu conseguir fazer um ataque devastador... Já vais... Já vais ver! É para... É mesmo para... Assustar-te! Double Team! Outra! Para! Double Team! Já! Estou um bocadinho a arrascar! Epá! Oh! Bolas! Xissa! Para! Eu... Queres que eu aumente? Boa! Isso! Agora é que já foste com os porcos! Shiftry! Eu disse-te! Eu disse-te! Agora... Cactron! Cactron! Acho que... Cactron é mais... Cotton Spore! Acho eu! É mesmo para... Diminuir a velocidade! Mas somos mais rápidos! Agora é que é... Deusinho ao Sidney! Quem é que mandou fazer Double Team... No Shiftry? Portanto... O Crowden! Quero dizer... Só assim é que... Fez o trabalho de... Limpar isto tudo! Portanto... Vai aqui sim! Limpar o Crowden! Em vez de usares um Sharpie para... Teres Rock Skin! Portanto... O Crowden já foi com os porcos! E temos o último Pokémon! Que é o Opsil! Não! Haha! Sim! Essa aí quase decora... As equipas! Portanto... Vai ao Slash! É! Falhou! E esta... Olha! Esta pessoa aproveitou o Slash! Ok! Eu... Tenho medo que é que sairá daqui! Vamos ver! Ok! Sword Dance! Ok! Tá pronta para... Ok! Sim! Faz o que... O que... O que... Um... Um Upsil que faz! Isso! Mataste o Upsil! Muito bem! Muito bem! Já tá! Vou sweep tudo assim! Bem... Eu vou já assaltar isto... Estes... 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 Vamos! E já... Somos o melhor... Treinador de Dark Type! Portanto... Isto é a minha primeira vez! Por acaso... Está ali no... Forte ao com o Pokémon de Dark... Agora vou usar uma Hyper-Bossones! Já nasci! E agora... Por seis! Vou... Vou... Deixa... Deixa ver! Ah bem... Como eu... Vou usar a Rita... A próxima é a Rita! Está. Próxima vítima é a Rita! Vamos... Vamos usar... E espero que... Que a Phoebe... Não tenha... Atacos de luta! Vai! O Phoebe... A rir! Ed! Ah... A irmã da Phoebe no mangá, diga nos comentários, parece que está lá no Omega Ruby e Alpha Sapphire, portanto, aqui vai, nós, Phoebe, temos o Dusclops, e deixa eu ver, a Rita já está aqui em ação, vamos ver se a Rita consegue, ah, a Rita consegue acabar, ok, tem que, opa, crunch as fuças, all protect, portanto, portanto, não faz mal, portanto, acho que este Dusclops é mais defensivo, portanto, Ok, um crunch em cheio, mais um Dusclops, ah, não é um Dusclops, mais, não é mais um Dusclops, é um Dusclops, ok, um Banete, 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 até por acaso, eu gostei da animação quando estava no, quando eu joguei Omega Ruby, Alpha Sapphire, da animação da entrada, de, tipo, é tão cultura japonesa, é, gostei, bué, de, da, da Phoebe, Para ser sincero, ok, um Sableye, este Sableye, este, o Sableye é, é o único que não tem, 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 para que dizer, ai, ai, pois é, é uma fé, é uma fé, é uma fêmea, é como uma Zelda, mas temos, temos, temos a Rita que dá, tudo na boa, Ah, ainda não aguentou, ok, acho que double team, esta double team, ok, se tivesse a minha sablay com super accuracy, ok, um shadow ball, acho que não vai fazer muito efeito, pois não, pois não, portanto, aí um crunch, e acertou, ai, assim é que é Rita, assim é que é, assim é que é, quer ver, quer ver quem é o home sweep da Rita, há tanto tempo que não temos a Rita em a ação, nem o Samuel, nem o Samuel, nem o Samuel, acho que eu vou deixar o último Pokémon para o Samuel, só mesmo porque, sim, porque sim, lá, já demos o super effectiveness, agora, agora, vamos, vamos chamar, o, o Samuel, com 59 centímetros de bíceps, aqui está ele, é bem rico, ainda fica a imaginar que o tamanho do bíceps é grande, vamos usar knockoff também para tirar o citrus berry, já está na espera, earthquake, que potente, ok, não tirou nada, vou usar o crab hammer agora, pá, é cheio, deve ser esta força do, ok, o earthquake também não faz nada, portanto, e já estamos quase a acabar o episódio, de hoje, sim, é muito, muito curto comparado com os dois últimos, portanto, já derrotamos a Phoebe, portanto, o próximo Pokémon, o próximo equipa vai ser dedicado para o Samuel, portanto, aqui vamos, portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e veremos no próximo vídeo, até já troquei o Samuel daqui, então, portanto, veremos daqui no próximo vídeo, tchau pessoal!